essa conversa que nós tivemos com o Salomão Esper. Meus amigos, assuntos do dia, hein, Claudio Humberto? Vamos comentar alguns deles aqui antes dessa entrevista com o Salomão. Eu queria destacar essa discussão que há no governo, né, de acabar com o GSI, a antiga Casa Militar, uma estrutura importantíssima que tem status de ministério e que agora o governo tenta, de alguma forma, encontrar uma saída depois das presepadas que nós acompanhamos com imagens, né, a participação do general Gonçalves Dias, que foi a primeira baixa do governo, teve de pedir exoneração, foi exonerado do cargo, na verdade, né, todos sabem o que aconteceu, depois que ele apareceu lá nos atos de 8 de janeiro, circulando pelo Palácio do Planalto, né, e sinalizando até algumas intenções para os manifestantes que depredaram tudo naquele acontecimento trágico da República Brasileira. E agora há um ministro interino e uma discussão sobre a incorporação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República à Casa Civil, o que é algo que deveria ser muito mais pensado do que uma atitude imediatista de tentar varrer essa sujeira para debaixo do tapete. Aliás, a sujeira é dos integrantes e não do GSI. Quem integra o GSI, né, porque você não dá para você culpar um órgão, não dá para você culpar uma estrutura de governo, são pessoas que estão ali para tomar decisões, e as decisões, nesse caso, me parecem que foram totalmente equivocadas, precisam ser apuradas, precisam ser punidas, até mesmo para servir de exemplo, e para que aquilo não passe, né, como um ar de impunidade num episódio tão importante da nossa República. A Casa Militar, o Cláudio, conta sempre para a gente, porque já participou aí de reuniões, sabe muito bem como é que é essa estrutura, as suas atribuições, é o órgão de inteligência do governo, aquele que precisa andar sempre um passo à frente do que está acontecendo para alertar o presidente da República, afinal de contas, do que está sendo desenhado, né, por diversos setores e estruturas do país. Então é um cargo estratégico, é um cargo muito importante, que não pode ser rebaixado ao nada, porque nós tivemos uma presença desastrosa num episódio importante, não é porque nós tivemos uma escolha errada que nós precisamos acabar. Podemos até discutir qual é o desenho, quais são as novas estratégias, né, para essa área do governo, mas querer acabar de uma hora para outra, como uma resposta simplista para a sociedade, não é certamente o melhor caminho. É isso ou não é, Cláudio? Como é que funciona aí? O presidente da República se reúne com o chefe do GSI praticamente todo dia, não é? Exatamente, Pedro. O GSI, que é o antigo gabinete militar da presidência da República, né, é um dos principais símbolos de poder. O presidente Lula sabe disso, né, essa ideia de Jerico, de acabar com o órgão, como você disse, né, é tentar, como é que eu diria, atravessar a crise sem mexer no que é fundamental, que foi o comportamento absolutamente criminoso do antigo ministro-chefe do GSI, né, o general Gonçalves Dias, muito ligado, muito amigo do presidente Lula, e também dos seus comandados. Isso é que precisa ser investigado. A instituição, como você lembrou bem, Pedro, não tem nada a ver com isso. A instituição está lá e oferece todos os instrumentos para que as pessoas se comportem de maneira absolutamente adequada. Esse estudo, essa avaliação que está sendo feita, lembra muito aquela velha piada da venda do sofá para resolver o problema lá do flagrante constrangedor, comprometedor, né. Então, diante do flagrante, o traído ou traída resolve, então, vender o sofá como se isso fosse a solução do problema. É o que faz lembrar esse estudo, essa avaliação que o governo vem fazendo. Seria uma estupidez se a extinção do GSI ou do gabinete militar, ou o nome que tenha, faria do presidente Lula o único chefe de governo, chefe de Estado, sem gabinete militar do planeta. Não há nenhum lugar do mundo cujo chefe de governo prescinda do gabinete militar, porque ele concentra atribuições que são absolutamente fundamentais para o chefe de Estado e de governo, principalmente a sua segurança pessoal. A sua segurança pessoal, a segurança dos seus familiares, e não apenas dos familiares mais próximos, a mulher ou o filho que mora com ele, etc. Não, é uma segurança que implica em todos os irmãos, todos os parentes, mas que possam, eventualmente, virar alvo de pessoas que, enfim, de inimigos, etc. Além disso, e é tão fundamental quanto a segurança do próprio presidente, o gabinete militar, ou o GSI, esse gabinete de segurança institucional, é quem cuide das relações do presidente da República, do chefe de governo, do chefe de Estado, com as Forças Armadas. É esse que faz a articulação, é esse chefe do GSI que faz a articulação do presidente com os chefes militares. É o GSI que coordena, ou vinha coordenando até agora, a área de inteligência. Todos os dias, o primeiro despacho do presidente é sempre com o chefe do gabinete de segurança institucional. Ele é o auxiliar mais próximo. Eles são tão próximos que acabam se transformando em amigos íntimos. Foi o que aconteceu com o Lula e o general Gonçalves Dias, que foi o chefe da sua segurança. E testemunhou algumas das coisas que, olha, até Deus duvida. E acabou conquistando, se manteve a boca calada e acabou conquistando a confiança do presidente Lula. Tanto assim, que de chefe da sua segurança pessoal lá nos primeiros governos, durante oito anos, ele agora, no terceiro governo, foi premiado com o cargo de ministro, de ministro-chefe do GSI. Portanto, o que a gente espera não é que o presidente Lula venda o sofá da sala. O que a gente espera é que ele se comporte adequadamente como chefe de governo, não atrapalhe as investigações, não tente de maneira alguma, nem ele, nem os seus aliados. ...preitando do movimento, dessa mudança de atitude, né, Pedro, que a gente verificou ontem, a partir da eclosão desse escândalo, que o governo que lutava desesperadamente contra a instalação da CPI mista para investigar os atos de oito de janeiro, agora passou a apoiar. Porque não tem mais jeito, né? Esse escândalo tornou essa resistência do governo à CPI mais um daqueles batões na cueca que o caso vem mostrando. Vamos aguardar para ver, mas o governo aposta mesmo, ou tenta estabelecer controle sobre a CPI, indicando o presidente, indicando o relator, etc. A oposição já acusa o governo de querer melar as investigações, de impedir as investigações. E, olha, é uma luta que pode custar, inclusive, o futuro do atual governo. Se a oposição controla, tem maioria dessa CPMI, Pedro, o futuro do presidente passa a ser incerto. Como já se fala em impeachment... ... Bom, vamos lá.